O Atlético está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, para as oitavas da Sul-Americana e segue firme entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro. E para você ficar por dentro de todas essas notícias, você precisa baixar o aplicativo OneFootball, que é o melhor aplicativo do futebol do mundo e com ele você fica por dentro de todas as notícias do Atlético. O link é o primeiro da descrição e você baixa gratuitamente para Android e também iOS. Salve nação atleticana, nação preta e branca espalhada por todo o Brasil e o mundo ligado aqui no canal Galutube, seu canal de notícias do maior de Minas. Hoje eu fiz um apanhado de vários acontecimentos que vem rondando a cidade de Gualei nos últimos dias e eu vou trazer para você tudo agora. Então fica ligado aí que daqui a pouco eu volto com tudo do Galo. Primeira notícia do vídeo de hoje é que o Luciano vai virar leilão, hein pessoal? Vários times estão entrando em contato com o staff do Luciano, jogador do Fluminense, que esteve próximo de fechar com o Atlético, depois teve um reviravolta, o jogador ia vir para o Atlético, agora entrou na mira de vários times do Brasil. Virou leilão, eu acho que vai dar ruim essa contratação aí, porque Corinthians quer o jogador, São Paulo agora quer o jogador, o São Paulo inclusive está querendo entre Luciano e Raniel do Cruzeiro e também tem o interesse do Atlético e do Grêmio também. Então eu acho que diante desse leilão pode acontecer de fechar, pode acontecer de não fechar, mas a minha opinião é que o Atlético, como sempre, não vai entrar em leilão por esse jogador, que chegaria para essa terceira reserva. A não ser que tenha alguma sondagem, alguma proposta a vir, já que a janela está aberta para o exterior, para algum atacante do Atlético, ou o Ricardo Oliveira ou o Alejandro, eu acho que o Atlético não vai contratar, até porque os valores vão inflacionar com essa grande procura pelo Luciano. Outra notícia aí que eu tenho para passar para vocês é a notícia que o Atlético emprestou o jovem, né, Matheus Mancini, para o Acadêmico de Portugal, é um novo método que o Atlético vai usar agora para não perder joias, para não perder promessas, para não perder jogadores de base que sobem para o profissional, é no meio do caminho. A gente viu aí o Tabata brilhando, sendo disputado por clubes gigantes do futebol português, a gente viu o Eduardo Henrique, aquele volante que jogava no Atlético antes de 2014, 2015, ali nessa faixa de ano, se eu não me engano, até que foi para o Internacional, acertando com o esporte de Portugal, um grande time português, e a gente está perdendo muito dinheiro, porque o atleta sobe, às vezes a gente revela algum talento, não tem sequência no time titular, e acaba brilhando em outra equipe. Então, o Rui Costa com o Júnior Chavre, junto com a comissão técnica do Atlético, está com essas ideias de emprestar os jogadores para clubes europeus, principalmente do futebol português, que são conhecidos por revelar alguns talentos, por recuperar alguns talentos que não vêm bem no Brasil, e essa é a primeira jogada do Atlético, o Matheus Mancini não é mais o Atlético, acertou o empréstimo de um ano com o acadêmico de Portugal. Outra notícia que eu vou trazer para você hoje é um dinheiro inesperado que o Atlético deve receber, devido à venda do Douglas Santos. O Douglas Santos foi vendido pelo Atlético por aproximadamente 7 milhões de euros para o time do Hamburgo. No Hamburgo, ele colecionou alguns rebaixamentos, o time do Hamburgo está muito mal na Alemanha. E está acabando o contrato, o Zenit fez uma oferta de aproximadamente 12 milhões de euros pelo jogador, o jogador vai seguir provavelmente para o Zenit, e o Atlético manteve 15% do percentual do Douglas Santos. E esse dinheiro todo, somado a possíveis metas que ele cumprir, pode chegar a aproximadamente 10 milhões de reais. Um dinheiro inesperado, importantíssimo para o clube nesse momento, porque o Atlético vive essa janela de transferências abertas, que assombrou o torcedor do Atlético durante vários anos. Você me lembra muito bem do ano passado, perdemos o Otero, o Roger Guedes, o Bremer, teve as lesões também do Gustavo Blanco, que atrapalou demais o time, mas a gente sempre sofre nessa janela do meio do ano. O Atlético sempre vem sofrendo desmanche nessa janela do meio do ano. E o diretor de futebol, o Rui Costa, quer manter o time, quer manter esse elenco aí. E esse dinheiro chegando aí durante essa janela, se for concretizada, está quase tudo certo. Eu creio que vai ajudar demais o clube a manter esse time e com a chegada de reforços, a gente tentar conseguir aí um título, pelo menos já nesse início de trabalho do Rui Costa, quem sabe um sul-americano ou até surpreender na Copa do Brasil. E esses reforços que eu falei para você, dois deles já estão regularizados no BID, Ramon Martínez e Lucas Hernandes, já estão aptos a defender o Atlético, tanto na Copa do Brasil, enquanto no Campeonato Brasileiro, já que não podem jogar a Sul-Americana. O Otero ainda não foi registrado, temos até o final de semana para registrar esse atleta, para ele poder atuar com a camisa do Atlético contra o Cruzeiro, e também na Sul-Americana, no Brasileirão, temos até esse final de semana, porque a Sul-Americana vai começar e a gente tem que regularizar ele 72 horas antes. Então a gente tem, até o final de semana, estamos esperando o documento do Aueda para regularizar esse que, na verdade, foi o maior reforço dessa janela, dessa parada, dessa intertemporada, nessa parada da Copa América. Porque o Atlético não fez uma grande contratação, mas continua com um grupo fechado, um grupo muito bom, com a chegada de reforços pontuais, um volante de marcação, que é uma mistura de Adilson e Zé Welles, um lateral esquerdo que era a maior carência do elenco do Atlético, e o grande Otero, que para mim é um grande reforço para essa sequência. Então, eu creio que segurando todos esses jogadores, apostando no Rodrigo Santana, com mais tempo para treinar a equipe, para elaborar as suas ideias, eu acho que vai dar bom para o Atlético, eu estou confiante, estou acreditando em pelo menos um título nesse segundo semestre. O Atlético faz um jogo treino sábado contra o América, vai ser fechado para a imprensa, inclusive esses últimos treinos do Atlético fechados para a imprensa. Apesar de ser fechado para a imprensa, a gente vai ficar sabendo com certeza do resultado do jogo, de como se portou o Atlético, que deve com o time titular e os principais jogadores contra o América, e também no mesmo dia mais tarde vai enfrentar o Coimbra, provavelmente com os jogadores que pouco atuaram ou que não atuaram contra o América. É isso aí pessoal, as notícias de hoje foram essas, ressalvas, Nathan tem difícil permanência no Atlético, está fazendo de tudo o que pode para renovar o seu contrato, porém o Chelsea está mudando ali essa intertemporada para os times ingleses, para os times europeus, é um período de contratação, período de troca de treinador, de direção, e o Nathan provavelmente não vai renovar o seu vínculo com o Atlético, o Chelsea não está aceitando pagar a maior parte do salário, o jogador termina o seu contrato em junho de 2020 e vai ficar complicadíssimo para o jogador ficar no Atlético. Mas vamos acreditar até o fim e eu acho ele importante para o grupo, não é um jogador que é titular hoje do Atlético, mas é uma jovem promessa, né? Então vamos aguardar ansiosamente mais notícias do Atlético, estou doido que comece esses jogos logo, faltam nove dias, então você que assistiu esse vídeo até o final, deixa o seu like no vídeo, é muito importante o seu like, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos do WhatsApp, redes sociais, e o mais importante, deixar aqui embaixo a sua opinião para a gente bater aquele papo depois do vídeo, que você já sabe que é só aqui no seu canal de notícias do Maior de Minas. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho